Nossa, né, que é bem lindo. Me ajuda aqui, pô. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho. Eu tô com vergonha de gritar, porque a gente tá no meio do Walmart. A gente fez um vídeo aqui comprando material escolar da Maria. Eu resolvi fazer outro vídeo, que é o quê? Mostrando coisas baratas que tem aqui. E tem muita coisa barata. Muita coisa barata também. É o seguinte, a gente vai mostrar coisas baratas e legais. Não adianta a gente chegar na parte de alimento, porque aqui tem muita coisa barata. E falar, ah, isso aqui é um dólar. Refrigerante por 90 centis. Mas é legal, porque, pô, é um refrigerante de 2 litros por 90 centavos. Isso é barato e é legal. É muito barato. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo focando em mostrar e até comprar algumas coisas baratas e legais. Tipo, sei lá, um brinquedo, alguma coisa assim do tipo. Fechou, amor? Fechou. Já vou começar assim, ó. Foguetinho subindo. Quando der 1.4, eu já tiro, porque aqui é sem ganância de boa. Só pra colocar um dinheirinho no bolso, ó. 43 reais. É nóis, bro! E na BC Games tem mais de 3 mil jogos. Entre cassinos, slots, apostas esportivas. Tem tudo. Ali eu tava jogando Crash, né, que é o joguinho que eu mais gosto. É o que eu mais domino, assim, consigo ganhar sempre. Aqui, ó, tem a parte de aposta esportiva, né. Tem os jogos que vão rolar aí, tudo mais, bem de boa. Aqui eles também liberam umas rodadas grátis pra vocês. Liberam conta demo pra você aprender a jogar. Então você usa a conta demo, aprende a jogar e depois vai pra sua conta principal. É muito importante fazer isso. Pra você adquirir experiência e depois jogar de verdade. Aqui na carteira tem como você fazer depósito, você fazer seus saques. Tudo por aqui. Tem como até usar lance de criptomoeda, NFT e tudo mais, caso você manje sobre isso. E o melhor de tudo, fazer depósito via Pix, né. Não precisa de cartão de crédito, Pix aqui é muito, muito fácil. Ah, né, sério. Olha o tanto de jogo que tem aqui. Tipo assim, muito, muito jogo mesmo. Agora, notícia boa pra vocês. Tem um link aí no comentário fixado pra você se registrar por lá. Porque dá pra você ganhar uns bônus e tudo mais. E aí, ó, vou liberar o meu cupom aqui, ó. Fechou? Porque eu quero te ajudar. Então é nóis. Vem com a BC Game ganhar uma graninha extra aí pra você. E ainda se divertir. Tem coisa melhor que isso? Eu acho que não, né, bro? Então, link lá nos comentários fixados. E cupom de desconto pra vocês também, bro. Ó, eu tava pensando em a gente fazer esse vídeo juntos, saindo por aí, procurando essas coisas. Ou separado e ser um desafio. Quem achar a coisa mais barata e mais legal, ganha. O que você acha? Eu gosto do desafio. Você gosta? Gosto. Só que o problema é que o mercado é grande. É muito grande. Será que a gente pode gravar aqui nos Estados Unidos? Eu acho que pode. Porque no Brasil tem mercados que expulsaram a gente há várias vezes. Eu mesmo já fui expulso num uns 10 mercados na minha vida inteira. Então, ó, primeiro de tudo, vamos mostrar umas coisas juntos. Tá. Tá bom? Pro pessoal entender. Eita, ó, tipo isso, 139 dólares um carrinho de bebê. Não, esse aqui é cadeirinha, amor. O carrinho tá aqui, ó. Quanto que é um carrinho no Brasil? Aqui tá 100 dólares. Ó, desse lado tá 99, mas esse lado aqui tá 59. Será que 59 é... Eu acho que esse é 99 e esse aqui é 99. Tá, mas isso daí é tudo coisa chata, coisa cara. Mas, amor, caro onde um carrinho de bebê é super caro no Brasil? Eu sei, amor, mas eu quero achar coisa de 1 dólar, 2 dólares. Tá bom, então vamos ver o outro lado. Coisas que sejam muito baratas se que dê pra comprar com moedas. Tá. Entendeu? Nesse nível de barato mesmo. Gente, mas é bizarro, porque tem umas coisas que são absurdamente caras. Tipo, um jogo aqui com algumas pilhas, 20 dólares. Mais de 100 reais a pilha. Então tá muito caro isso. Olha aqui, amor, tipo uma maquininha de costura dessa por 19 dólares, tá barato. Barato. Barato, não tá? Caramba, é uma máquina mesmo de costura. Tipo, olha isso aqui, ó. Tipo, vários joguinhos. Eu não sei o que que é isso, mas 9 dólares. Eu acho que isso é tipo uma costura, isso aqui de laço. Isso aqui de pintar a casinha. 12 dólares. Tem que ser fofo. E barato também. Barato muito. Estamos juntos, mas a gente já vai se separar. É, ó, a gente já vai trocar as câmeras. Olha eu aqui e olha eu aqui também, tá vendo? Vamos se separar e ir atrás das coisas. Tá bom, amor. Amor, o argumento é uma coisa muito legal. Muito legal e muito barata. E muito barata. E os dois tem que entrar em acordo, entendeu? Falar, pô, isso aqui realmente é legal, isso aqui realmente é barato. Tá bom, então bora. Quem achar primeiro ou não? Ou quem achar... Você achar um, eu acho um. Você achar um, eu acho um. Tá bom, então. Então tá. Vou pra um lado. Eu vou ficar por aqui, hein. E mano, a Bela optou e ir ali pros brinquedos. Eu não sei se nos brinquedos vai ter alguma coisa muito legal. Então eu resolvi vir pra parte de roupas. Porque talvez aqui nas roupas eu acabe achando um tênis de 5 dólares. Acho que é impossível achar um tênis de 5 dólares, né? Mas vamos lá. Como é que a gente acha? Calça jeans, tudo 20 dólares. No Brasil vai dar mais de 100 reais. Não tá tão barato. Camiseta da Yusei Polo. Mano, essa camiseta é de marca. Tem loja dela, tem outlet. E tá 8 dólares. Por enquanto a melhor coisa que eu tô achando é essa camiseta de 8 dólares aqui. Aqui também tem coisas muito baratas, tá? 1 dólar e 50. Mas é o quê? Tem umas calcinhas, velho. Não tem sentido. Ó, camisetinha preta da Flórida. Super bonitinha, né? Mas nada demais. Por apenas 5 doletas. Olha o preço aqui. 5 dólares. Eu acho que isso aqui tá sendo legal. Mas eu não tô achando que isso aqui é algo legal, entendeu? Esse é o problema. Eu preciso de algo mais legal num preço bom. Tipo, 5 dólares é algo mais legal que uma camiseta. Achei camisetas mais baratas, tá? Vou trocar essa aqui. Qualquer uma dessas camisetas por 3 dólares e 70. Vou pegar uma pretinha básica e pôr no meu ombro. Realmente, 3 dólares e uma camiseta eu acho que é bem barato. Nossa, aqui tem umas roupas caras também, né? Umas camisetinhas tão feias. 20 dólares. Meu Deus do céu. Mano, a área de comida vai ter muita coisa barata, né? Mas aí eu acho que não é tão legal. Então eu vou acabar saindo fora dessa parte de comida aqui. Porque eu acho que não vai ser nada tão legal. Mano, mas como isso daqui é tão frio. Aí eu fico aqui com a garganta. Ruim. Gente, é sério. Eu não sei. Não tô achando nada barato e legal. Eu tô achando que a Bela vai se dar bem, tá? Porque ela foi pra parte de brinquedos lá. E lá na área de brinquedos ela vai acabar achando alguma coisa de 3 ou 4 dólares. Que é o mesmo preço da minha camisa. Só que é algo legal que preste, né? Não só a camisetinha aqui fedida que parece pano de chão. A minha tática é comprar brinquedo. Porque brinquedo vai ser barato e vai ser legal. Tipo, nada vai ser melhor do que um brinquedo barato. Inclusive, eu já vou pegar um pra minha irmã. Vou levar pra ela de presente um kit de slime. Que é esse aqui, ó. Cadê o kit? Tem vários kits. Tem esse aqui de 14 dólares. E tem esse que é de 21. Mas esse vem muito mais coisa. Então eu vou levar esse pra minha irmã. Mas vamos em busca do brinquedo mais barato. Vamos ver se eu consigo achar. A parte de material escolar eu já conheço tudo. Já sei. Tem uma parte aqui que tem tipo nerve. Esses brinquedos assim. Que eu acho que deve ser caro no Brasil. Vamos lá. Passando pela parte de eletrônico. Eu não vou entrar no eletrônico, apesar de ser barato. Porque não vai ser nada menos de 50 dólares e nada tão legal. Eu quero algo barato e legal. Eu achei muito legal. Só tô em dúvida de qual que eu vou levar. Porque, ó. Temos a nerve por 4 dólares. E temos a arminha menor, que é um kit. Por 1 dólar. Pensando em o mais barato e mais legal. Vale a pena eu levar. Gente, é o kit inteiro. Chocada. É um kit. Vai ter uma arminha por 1 dólar. Vocês acham que vale? Eu acho que é divertido. E é 1 dólar. Tipo, arminha de água. Eu achei algo mais barato. Que é um kit de castelinha de areia por 97 centavos. Tipo, e agora? Eu não sei qual que eu levo. Eu acho que o mais barato é esse. E é divertido. Então, eu levaria esse. Apesar de eu achar a arminha mais legal. Só que a arminha é mais caro. E como tem que ser algo barato e divertido. Eu acho que esse eu vou ganhar. Gente, eu tô com medo. Ai. Eu tô aqui no Walmart. Eu não sei onde o João tá. E a gente tava gravando o vídeo. Tem um cara me seguindo. Eu tô muito, muito, muito nervosa. Eu acho que ele achou que eu tava gravando ele. Olha lá. Ele tá vindo pra cá. Pera aí. Eu acho que ele achou que eu tava gravando ele. Eu tô com medo dele tentar vir pegar meu celular. Ou fazer alguma coisa. Meu Deus. Ai, ó. Ele vem atrás. E tipo, entra no meio dos corredores. Tá vendo? Tem tipo, um outro corredor. Ai, ele vem. Ele aparece. E se esconde. Ai, quando eu vou ver. Ele já aparece aqui de novo perto de mim. Ai, eu tô muito nervosa. Primeiro, eu achei que ele podia estar trabalhando aqui. Depois eu vi que ele tava olhando muito pro celular. Ou seja, eu acho que ele achou que eu gravei ele. Mas eu não gravei ele. Eu tô com medo dele pegar meu celular. Eu nem falo inglês. Como que eu vou, tipo, falar que eu não gravei? Onde será que ele foi? Preciso achar o João. Ai, não. Ele tá nesse corredor. Amor. João. Gente, e agora? Será que eu tento falar com alguém do mercado? Escreva no Google Traditor. Ai, achei. Amor. Ai. Ai, eu tô quase chorando. Tô nervosa. Tem um cara me seguindo o tempo inteiro. Sério. Eu não sei. Eu acho que ele achou que eu tava gravando ele. Tá vendo? Ele tá de casaco. Tá vendo? Não sei. Eu não sei se ele achou que eu tava gravando ele. O que aconteceu? Ai, segura aqui. E o celular tá nervosa. Bom, estamos saindo. A gente nem terminou o dia. A gente ficou com medo de falar com algum segurança, alguma coisa do tipo. E o cara estar certo. Mas você consegue que você não gravou ele, né? Não gravei. Então, mas e o medo? Sei lá, o segurança falou. Ah, então exclui aí o vídeo. A gente acaba perdendo o vídeo. Aí a gente acabou não comprando nada. Mas foi muito chata a situação. Eu fiquei muito assustada. Não, o cara tava com uma cara de bunda pra gente. Na hora que ele me viu, viu que a gente tava junto? Ele meio que tava me olhando bravo, assim, com a cara estranha. Eu fiquei tipo, oxe. Então a gente tá indo embora. Eu não quero nem voltar nesse Walmart daqui. Não sei, né? Tipo, se ele é gringo, se ele frequenta aqui sempre. Foi depois que você passou com a câmera que ele ficou bravo, né? Foi. Eu não tinha visto. Mano, é que tem gente que só quer criticar, que só quer encher o saco mesmo. É o cara... É, eu não fiquei reparando, assim... Ai, quem ele é. Eu só me dei conta quando eu já vi que ele tava te prosseguindo. Eu falei, nossa, eu tô vendo esse cara muitas vezes. Mas tá bom. Foi isso. Foi embora. E aí E aí E aí E aí E aí